Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Xalon Centro do Motivo Prazer, meu nome é Maicon Galera, não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, deixa aquele like Seu comentário, a sua dúvida técnica Quer ter o seu carro aqui no Xalon? Na descrição desse vídeo dá o meu WhatsApp, chama no WhatsApp Vamos agendar pra chegar no dia ali ó Receber aquela manutenção top de linha De mão de obra especializada E peças de mais alta qualidade Galera, tô aqui com uma X-Port 1.68 válvulas Zetec Rocan 2011, com 149 mil rodados de ondonto Esse carro me deu uma surra Esse carro chegou acendendo luz de óleo Quando o motor esquentava Ele piscava luz de óleo e luz de ABS Aí eu comecei a fazer o diagnóstico Comecei a olhar Vou mostrar ali pra vocês Eu desmontei, eu já fui de prática Fui olhar a cebolinha de óleo A cebolinha de óleo estourada, vazada a óleo Estourando, dando Mal contato no conector Troquei a cebolinha de óleo O carro não melhorou Continuou acendendo a luz de óleo Quando esquentava Aí eu fui de prática Fui medir a bomba de pressão Fui medir a bomba Pressão baixa Falei, agora então Vamos desmontar o carter Isso daqui é uma orientação Para o amigo mecânico Beleza? Galera Desmontamos o carter Então um baita trabalhão Esse carro tem que afastar o câmbio Tem dois parafusos escondidos no câmbio Beleza Desmontamos A peneira de óleo O suspiro de óleo A peneira Zerado Não estava com Não estava suja Com borra Aí sim Aí eu desmontei Aí eu desmontei a tampa de válvula aqui Falei, pronto A bomba de óleo Pressão baixa Errou o comando também Dito e feito Comando Acabou comando Estou todo o comando Por a pressão de óleo Está baixa da bomba Então aqui a gente Substituiu Substituímos o comando Substituímos a bomba de óleo Galera Ficou zero bala Export Se eu fosse trocar Só o comando de válvula Não iria resolver também Porque a bomba está com pressão baixa Né? Então Logo após a vinheta Eu vou mostrar para vocês ali Bom galera A Eco já está pronta Eu não consegui mostrar Que nem eu falei O procedimento dela Porque a gente estava Em uma correria brava Aqui no final de ano Então Mas ela já está prontinha Para ir embora Está aqui finalizada Aqui está A bomba de óleo dela Aqui a bomba de óleo Que foi substituída Ela está com pressão baixa Galera Não está bacana essa bomba A gente trocou ela Olha a cebolinha de óleo Que eu falei para vocês aqui Está vendo? Toda vazada a óleo Cheia de óleo dentro Ela estourou Tinha que trocar a cebolinha De qualquer jeito Olha Toda velha Entendeu? É isso aí Agora Olha o comando de válvula Galera Como é que ele está comido Está vendo? Olha Ele está Arrebentadão Se você passar aqui Você sente vários escalejamentos Aqui Aqui Ele está comido E aqui Aqui está bastante também Aqui está um pouco Está vendo? E aqui também está um pouquinho Então Comando de válvula Galera Fica esperto Nesses motores E-TEC Porque ele come comando mesmo Não pode deixar o óleo Esse carro trabalhar com óleo baixo Eu vejo que a galera Fala os export que entra aqui Sempre está com óleo baixo Então faça a verificação exata Beleza? Põe óleo de qualidade no carro E se você tiver um export Um Fiesta Que acendeu a luz de óleo Pode ter certeza Pode Você não está conseguindo resolver Pode olhar o comando de válvula Desmonta Se ele estiver assim Já troca o comando E a bomba de óleo Tem que ser os dois Porque Para ele fazer o que ficar assim Em cima Ele depende da bomba Se não acontece isso aqui Falta de óleo Pressão baixa Então é isso aí A gente resolveu Não sei se é o mesmo problema Que vocês vão pegar Mas Se pegar um desse aqui Que nem a gente pegou Pelo menos vocês já sabem Aonde Qual que é o defeito que tem Beleza? É isso aí Não é inscrito Se inscreve no canal E deixa seu like Valeu E aí E aí